e hoje nós vamos dar lavar essa bomba aqui mas e trocar alguns reparos para nós trocar esses reparos aí que nós vamos trocar mais instante nós vamos precisar de dar uma lavada nela para dar uma lavada nela nós vamos ter que nós vamos usar isso aqui ó tirar essa peça aqui essa e essa aqui nós vamos lavar elas primeiro nós vamos dar uma mão de limão vamos lavar esse aqui é o motor o motor está bem judiado mas tá bom nós vamos fazer ficar novo nós vamos usar a chave 13 e uma 14 com esse modelo aqui ó mas precisa de um alicate desse aqui também então vambora deixa aqui e para isso nós precisamos de uma chave dessa aqui ó a 14 essa é a mentosa ela tá danificada ó tá vendo quando ela tá assim ela não ela já começa a enfraquear então vamos lá hoje nós vamos trocar ela e vamos embora aqui para base deixa eu ver aqui dá uma olhada aqui vamos tirar o martelete martelete o martelete tá bom perfeito a placa aqui do eletroímã tá bom só viu só viu o amortecedor aqui ó deixa essa peça aqui o amortecedor aqui para isso nós precisamos dessa chave nós temos que olhar aqui porque tem dois anéis duas porquinhas aqui e aí nós temos que ver aqui se tá dando se tá dando um jogo aqui ó se tiver dando esse jogo aqui ó e aí nós temos que fazer esse teste e aí vamos fazer um teste aqui para ver como que tá e aí vocês vão tirar esse aqui essa peça que o amortecedor né esse aqui é o o amor o martelete e tem essas pecinha aqui ó pessoal essas pecinha aqui ó olha peraí eu tirei se tira esse anelo nessa peça aqui ó peraí pra você saber se ela tá com a regular na na regulagem certa primeiro vocês vão pegar essa peça aqui ó Essas duas peças aqui Aí vocês vão colocar ela aqui Vocês vão colocar ela aqui Aqui tem essas quatro Ruelinhas aqui Tá vendo? Essas aqui Elas são mais ou menos um milímetro Essas aqui que são quatro Elas são bem fininhas Aí elas vai aqui É quatro Mas pra isso nós temos que ver se não está tendo folga Porque se tiver tendo folga E a bomba não estiver puxando água Nós temos que colocar mais Essas roelinhas aqui Tá vendo pessoal? Mas pra isso nós temos que fazer o que? Nós temos que vir Aqui com o amortecedor Aqui no No eixo do martelete Tá vendo? E aí? O que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui Pegar essas duas roelinhas aqui Que elas vêm aqui Elas vêm aqui Você pode usar ela Ela vem uma aqui Ela fica ali Na cabeça do eixo aqui E você vai pegar duas Duas dessas aqui Essas duas Aí você vai fazer isso aqui Essas duas E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Colocar ela em cima Do eletroíma Aliás Coloca ela aqui É a medida certa E aí você vem ela aqui Desce O martelete Ó Ó Se 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 ela Ficar A medida certa Tá vendo? Ó Tá errado Não funciona Aí o que você tem que fazer? Pra isso Aí você tem que vir Essas aqui eu trouxe Aí você tem que vir aqui Tirar o martelete Tornar Colocar Mais duas Uma arruelinha Aí foi pra cinco Mas como tinha dado folga Aí você vai consertar ela de novo Aqui ó As duas Essas duas aqui Que é a medida certa Aí você vai colocar em cima Da placa Em cima do eletroíma E aí você vai pegar E aí você vai fazer isso aqui ó Pegar o amortecedor E vamos aqui de novo Aí 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 Peraí Ó Ele não pode ficar dançando Aí Tá vendo? Ó Você puxa ele pra arriba Ele não vinha Aí tá na medida certa Entendeu? Tipo assim Bom Aí Você testou Ele não subiu pra cima Tá Certinho Tipo assim Aí Ele Tá pronto pra trabalhar Aí vem essa Essa porquinha aqui Vem essa aqui Vem essa aqui Aí você vai acolhar Aí cê Aí Vamos colocar Aqui como Não tem um torno Mas tem esse negócio aqui ó Tipo uma chave Vamos colocar ela aqui E vamos acolhar bem acolhado Isso aqui tem que acolhar Até sair água Já apertei Aí nós vamos Pegar o martelete Vamos Pra Vamos colocar essa peça Né Tá pronto aqui Eu tirei esse parafuso Aqui né Essa aqui é a Danificada Cês tão vendo aí ó Tá estragada ó Tá toda estragada E aí Vem aqui a peça né Essa peça aqui Que é a ventosa Aí que que Aí vocês Tipo assim Aí que que tem que fazer Colocar essa pecinha aqui Que é a roela né Essa ventosa aqui ó Cês lembram pessoal Que essa Essa A marca aqui A Nauge Ela tem que ser Tem gente que coloca assim ó Não pode colocar assim ó Pessoal Tem que colocar ela assim ó Essas letras A marca da bomba Ela ficar pra baixo Ela ficar assim ó Pra cima Tá vendo Aqui ó Nós vamos colocar ela aqui Colocar esse parafuso aqui ó Aqui Nós colocamos essa peça aqui ó Que é a ventosa Já tá tudo pronto aqui ó Já tá tudo pronto aqui Medido aqui Nós colocamos essa aqui Tá pronta Aí Agora nós vamos verificada Nessa aqui ó Esse aqui Os anel Essa aqui é a série de válvula Essa aqui é a válvula Essa válvula aqui Ela É que não deixa água Água sobe Ela não desce Ela segura Os anéis Tá tudo Ok E Mostrar aqui pessoal A água Deixa eu ver aqui Não que tá bom Se não rodar Isso aqui Não precisa trocar não Tá bom Aí O que que O que que acontece A água entra por aqui ó Pessoal Vê esses buraquinhos aqui ó Tá vendo Peraí Não sei se Elas entram aqui E ela sai aqui de baixo ó Não sei se você está vendo Aqui ó Tá vendo Aí ela é tampada Quando A ventosa Tipo assim Ela trabalha assim ó Assim ó Aí o martelete Vibra O eletroíma lá Essa parte aqui ó Que é sentado em cima Tem que colocar certinho pessoal ó Tem que colocar certinho Assim ó Aí Vem aqui Com a cana Volta aqui E aí Essa peça aqui E aí O que que vem acontecer Ela entra aqui Ela entra aqui Vai aqui E volta aqui ó E aí Ela já sai Aqui ó Que é essa peça aqui ó Ela trabalha aqui ó Aí ela entra aqui Ela já Entra por Por esses buraquinhos aqui ó Na sede vava E aí Ela já sai Ela já entra Por lá Por dentro E aí O que que ela vem Aí ela já sai Por aqui ó Esses buracos aqui Aí ela já sobe aqui Entendeu O mais aqui tá tudo bem Assim os anel Tá tudo bem Aqui não tá Comprometido Então nós vamos E aí Agora Tá tudo pronto Agora nós vamos fechar Então Bora lá Vem um anel aqui ó Colocar bem certo Pessoal Essa peça aqui ó Trabalhar bem certinho Deixa eu dar uma Querida aqui Ela tem que pegar Bem em cima Dos eletroímã As placas Tem que ser bem Aí Você vem Encaixa aqui ó Lembrando Vou puxar mais rápido aqui Porque o vídeo Tá ficando Tá ficando muito grande Lembrando Que Quando for Acoxar Primeiro Esse aqui ó Esse parafuso Aqui ó pessoal Lembrando Desse aqui ó Primeiro Esse O outro Aqui ó Esse E esse aqui ó Que se apertar Esse aqui E não apertar Esse aqui Se apertar Igual Você aperta um pouco Torna Torna Conferir Aí você vem aqui Aí você Começa a apertar Os dos laterais Dos laterais Dos laterais Aqui Aqui A partir do motor A partir do motor Entendendo Aí é por isso Que tem que apertar Primeiro Esse aqui Vou apertar Até sair água Tem problema Não Tem problema não Aí você tem que olhar Se ficou Bem assim Bora coxar Tudo Tá pronto Pessoal Agora nós vamos testar A bomba Para ver Como que ficou Essas aqui Aqui são as peças Que estavam Danificadas Essas aqui O álcool E a ventosa Vou fazer um teste Agora Para ver Como que a bomba Tá Como que a bomba Ficou Liga aí Ficou bom Pessoal A bomba Ficou Ótimo E aí Quem gostou Do vídeo Inscreva lá no canal Dá aqui Like E compartilha Tá pessoal Fica com Deus Até amanhã Se Deus quiser E aí E aí Obrigado.